Que Jesus possa estar te abençoando grandemente. Amém? Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E nesses momentos de angústia, Deus possa estar enchendo o seu coração de alegria, de felicidade e de sabedoria, meu irmão. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como um fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Eu adorarei. Espírito, Espírito, que desce como um fogo. 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 Espírito, que desce como um fogo. Espírito, que desce como um fogo.